Olá, primeiro ano! Tudo bem? Como vocês estão? Como passaram o final de semana? Brincaram bastante? Descansaram? E as crianças que ainda não me mandaram as fotos dos desafios, eu ainda estou aguardando, viu? As fotos das atividades, tá bom? Então, não esqueçam, tá legal? O ano está acabando e a gente tem que, ó, acelerar, tá certo? Para que a gente não fique atrasado, tá bom? Então, olha só, na nossa aula de hoje, nós vamos aprender sobre três letrinhas. Olha só, aqui, aqui eu vou colocar para vocês o alfabeto. Nós temos as letrinhas do A até a letrinha Z, certo? Só que nesse alfabeto, agora, foram colocadas três letrinhas e elas estão em outra cor, elas estão destacadas ali, que é, ó, é a letrinha K, Y e W, certo? Então, essas três letrinhas, ó, que são essas aqui, K, W e Y, elas foram colocadas depois no alfabeto, porque no nosso alfabeto elas não existiam, certo? Mas, agora, elas existem. Primeiro, a tia vai falar sobre a letrinha K. K. K de quê? Kaline. O que mais? Vamos lá, digam aí. Muito bem. Quate. Vocês já tomaram aquele refrigerante? Quate. Aí, nós temos o W. W de quê? Quem sabe o nome da tia aqui? É Vanessa. Isso, e Vanessa começa com W. Mas, tia, por que não com V? Também pode ser escrito com V. Só que os meus pais escolheram com W, porque a minha família, né, como era de costume antigamente, colocava com a mesma letra dos pais o nome dos filhos. Por isso que o meu é com W. E também, porque o W, ele tem som de V e de U, certo? Tanto ele tem som de V, como tem som de U. Como, por exemplo, Vanessa. Vanessa é com W, ou som de V. Estão vendo? Mas, também, nós temos o nome Wilson. U. Então, o W está com som de U. U e o som. Está vendo? Então, muito bem. Agora, nós temos o Y. O Y, ele tem som de I. Então, onde tem um Y, você vai fazer o som do I, da vogal I. Como? Iago. Iago. Certo? I as mim. Tá bom? Então, olha só. Para entender melhor, a tia trouxe um vídeo bem divertido para vocês, falando e mostrando algumas figuras que começam com as letrinhas K, W e Y. Tá certo? Então, prestem atenção. Vamos aprender como se escreve a letra K? Sim! A letra K se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar, usando seu dedinho. Muito bem! Bom trabalho! Agora vamos contar quantas letras K temos na palavra Karaoke. Um. Dois. Muito bem! Bom trabalho! E que outras palavras podemos escrever que comecem com a letra K? Kati. Podemos escrever Kung Fu. Kiwi. Ou ketchup. Vamos aprender como se escreve a letra W? Sim! A letra W se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar, usando seu dedinho. Muito bem! Bom trabalho! Agora vamos contar quantas letras W temos na palavra Walkie Talk. Uma. Muito bem! Bom trabalho! E que outras palavras podemos escrever que comecem com a letra W? Website. Podemos escrever Waffle. Windy Surf. Ou Wi-Fi. Vamos aprender como se escreve a letra Y? Sim! A letra Y se escreve assim. Agora é sua vez. Desenhe no ar, usando seu dedinho. Muito bem! Bom trabalho! Agora vamos contar quantas letras Y temos na palavra YN-YANG. Um. Dois. E que outras palavras podemos escrever que comecem com a letra Y? Yoga. Podemos escrever. Godshire. Godshire. Yapsoba. Ou YouTube. Você tem... Legal, né? Então, agora nós vamos para a nossa atividade, certo? Na nossa apostila de português, na página 83, um oito e um três, lá nós temos a seguinte atividade. Nós temos aqui um quadro onde tem várias palavras e você vai fazer a leitura. Então, lembrem-se, o W ou ele pode ter som de V e U, o Y tem som de I e o K tem som de C. É como se fosse K, Q, 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 U, certo? Então, olha só, você vai escrever, você vai ler. Vamos ler aqui comigo a primeira palavrinha. Carina é o nome de homem, o nome de mulher, nome de coisas ou nomes de produtos. Então, como Carina é o nome de mulher, você vai escrever o nome Carina aqui, onde tem nome de mulher, certo? Certo? Aqui, ó, Iacute. Alguém que gosta de Iacute? Hum, é uma delícia, né? É aquele sorinho, né? Isso, um sorinho que vende, um leizinho, né? Assim, isso. Iacute é o quê? É um nome de homem, nome de mulher, nomes de coisas ou nomes de produtos. Então, Iacute é o quê? Nomes de produtos, tá certo? Então, vai escrever o nome Iacute aqui. E assim vai com todos, ó. Nós temos aqui, ó, kart. O que é um kart? Aqueles carrinhos de corrida, certo? Nós temos karaokê. O que é um karaokê? Aquele aparelhinho que a gente canta. Temos Kelson, que é o quê? O nome de um homem. Temos Kit. O que será? Kit. Kisuko. O que será o Kisuko? Kelvin. O que será Kelvin? Keila. Karol. O que será? Vou dar uma dica. Quem não conseguir, pesquisa. Vamos aprender um pouco mais. Porque às vezes a gente pesquisando, a gente acaba aprendendo outras coisas. Então, a palavrinha que você não souber o que é, certo? Você vai lá e vai pesquisar, tá certo? Quem não souber escrever, fala no áudio, tá bom? E aqui, ó, embaixo, vocês irão procurar algum produto na sua casa, na casa da sua avó, onde você quiser, o nome de um produto que comece com a letrinha K, com a letrinha K, certo? Então, existem muitas coisas, muitos produtos que comecem com a letrinha K, tá bom? Quem não estiver em casa, pode procurar em revistas, certo? Pode procurar em jornais, em livros, até na internet também. Você pode procurar, se não tiver como imprimir, faz o desenho da marca ou do produto, tá certo? Combinados assim, muito bem. Então, espero que vocês tenham entendido e vamos para a próxima aula, tá certo? Então, tchau, fiquem com Deus e caprichem!